Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer a resenha pra vocês desse esfoliante aqui do Boticário, que no último vídeo de favoritos eu mencionei ele, acho que foi o vídeo de favoritos, e algumas meninas pediram pra que eu fizesse a resenha do produto, então aqui estamos. Então vamos começar. O esfoliante ele vem com 60 gramas, a embalagem é assim de bisnaguinha, e aqui é de rosquear, assim a embalagenzinha aqui. Então já é prático pra levar em viagens ou até pra guardar mesmo, não tem perigo de abrir. Tem alguns esfoliantes que vêm com esse tipo de tampinha assim, que é mais fácil de vazar, né? Então esses aqui que é uma tampinha com rosca não tem esse problema. A embalagem é, aqui é um plástico assim bem durinho, aqui a embalagem... A embalagem aqui é um plástico normal, aqui é uma embalagem bem durinha, um plástico mais durinho assim, e você consegue usar o produto até o final, porque você vai apertando assim e vai saindo tudo. Este é um esfoliante de peeling de cristal, é aqueles esfoliantes de microdermoabrasão, que são esfoliantes que ao longo do tempo, se você usá-los corretamente, assim, semanalmente, ao longo do tempo você vai tirando manchinhas do rosto. E aqui não diz isso, né, gente? Atrás do produto não diz isso, só diz assim, com pó de diamante, pele renovada, luminosa, relevo cutâneo mais macio e uniforme. Então, eu parei dele de usar, agora faz um tempinho que eu não tô usando, esse mês de julho eu ainda não usei ele, porque eu comecei umas sessões de limpeza facial pra... pra secar a pele, eu tô num processo de secar a pele no sentido da oleosidade, diminuir a oleosidade da minha pele, então eu não tô podendo fazer esfoliação em casa, eu só posso fazer lá com a esteticista, que eu faço toda semana e tal, é um processo assim meio demoradinho, mas as duas semanas que eu já fiz eu já obtive um resultado bem melhor na minha pele, minha pele tá, tipo assim, oleosa, mas bem menos, bem menos do que ela era antes. E, então, voltando ao foco que é o produto aqui, ele, ao longo do tempo, você vai usando, você vai diminuindo mais dias. Quando eu usei ele sempre, sempre no sentido assim, eu usei ele uns dois meses seguidos, aqui assim, eu tinha umas marchinhas e elas sumiram completamente. Então, ele tira mesmo, mas é um processo um pouquinho lentinho, assim, não é uma ou duas aplicações. Aqui atrás diz que pra quem tem pele normal, a seca, é pra aplicar uma vez na semana. E quem tem pele mista oleosa, pode aplicar duas vezes na semana. Nos primeiros 15 dias, ou seja, nas primeiras duas semanas que eu comecei a usar ele, eu o aplicava uma vez na semana, pra pele ir acostumando e não agrede demais, porque esfoliante também em excesso dá um efeito contrário na pele. E depois eu comecei a usar duas vezes na semana. Ele é assim, ó, ele é branquinho. Ele é assim, branquinho, normal. E eu quero ver se eu vou conseguir, mas vocês não vão conseguir ver, provavelmente. Os granulos dele é bem fininho, são bem fininhos. E conforme você vai passando na pele, você vê, assim, umas partículas brilhosinhas, que quem sabe deve ser o tal do peeling de diamante que contém. Não vai dar pra ver mesmo. Isso você nota na pele quando você tá esfoliando que dá pra ver bem esse efeito. Acho que ali deu pra ver, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Esses grânulos ali são bem fininhos e eles brilham. Tem alguns que é tipo um salzinho e outros são umas partículas bem pequenas, bem pequenas que brilham. E você tem que retirar bem, né? Na hora de enxaguar a pele, você tem que tirar bem esse produto pra não ficar nada, 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 nada. Então, o valor desse aqui é R$49,90. E esse produto rende pra caramba. Aquele tanto que eu coloquei aqui na pele, eu acho que dava pra esfoliar umas duas vezes. Eu exagerei na dose na hora de mostrar pra vocês. E, assim, é um produto bom. Eu, pelo menos, gosto muito. Eu conheci ele através de uma amiga minha que é cosmetóloga. Ela faz esses tratamentos estéticos, assim, ela tem uma clínica, né, de estética. E eu conversando um dia com ela, fazer uma limpeza de pele, ela me recomendou esse aqui pra estar usando semanalmente. E ele é muito bom mesmo. Pelo preço, eu acho que vale super a pena. A pele dá uma renovada, sabe? Tipo, ela fica diferente. Parece que saiu, assim, toda aquela sujeira. E sai mesmo, sabe? Aquelas células mortas e tal. Você sente a pele, assim, fininha, macia. Parece pele de bebê. Então, é um produto que eu gosto muito. E eu recomendo pra quem aí tá querendo um esfoliante bom, que tem um custo e um benefício bom. Eu acho que é um dos melhores que eu já usei até agora. Mas, então é isso, amores. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!